E aí seus mitos, beleza? Se vocês forem comprar Robux ou Premium aqui dentro do Roblox Eu queria pedir pra vocês darem um apoio incrível pra gente Aqui vai ter uma opção para adicionar um StarCode Você clica aqui e coloca Dudu Beteiro Só que no final, ao invés de O, é um zero, tá bom? Aí você clica em adicionar e você vai estar apoiando a gente fazendo essa compra Fica tranquilo, você não vai pagar nada mais por isso E ainda vai estar ajudando o nosso canal E quem estiver apoiando a gente Manda uma print lá no Twitter, no Discord, no Facebook Onde vocês acharem melhor Que a gente vai estar lhe agradecendo, tá bom? Deus abençoe todo mundo que puder estar apoiando Bom vídeo pra vocês Que isso, mano? Tem um robôzão aqui Olha aí, olha aí, olha aí Meu... Não, é de verdade isso, Dudu? Quê? Eu tô com medo Ai, meu Deus do céu, que medo Por que o Dudu tá rindo assim, gente? Bugou, você tá vendo? Adeus Que barulho é esse, velho Ele já pegou alguém Não, eu não entendi nada Calma aí, a minha tela tava preta Aí quando voltou ele já me pegou Dudu, você virou um monstro, filho Calma, Dudu Ui, que medo desse negócio Dudu, pera aí, filho Vamos conversar Dudu Papai Ai, corre, Biano Vamos conversar, Dudu Calma, sempre tem um... Isso, tá bem Gente, eu tô segurando ele, tá? Vamos fugindo aí Eu não sei nem onde é que tá a primeira chave Tô só andando aqui Tá, beleza Uma e dez da manhã O que que vai acontecer quando... Que isso? O que que ele colocou? Você tá desuoso comigo que tem crepe no jogo Tem Você tá desuoso comigo que a gente já começou assim Mano, eu não consegui enxergar na... Ah, por isso que minha tela ficou preta Ah, eu tava no escuro Ai, que burro Dá zero pra ele O Dudu tá prestes a ganhar A primeira partida dele nesse jogo novo Gente, pra que o Dudu consiga ganhar Ele precisa muito da ajuda da galera, né Dudu? Isso mesmo, gente Eu preciso que vocês deixem o like E que vocês se inscrevam no canal Assim vocês vão estar nos ajudando muito Vai tá ajudando o canal do Dudu a crescer mais e mais E vai ajudar o Dudu a pegar o Isro Só falta ele Quê? Como que ele não caiu na minha trepe? Ele escapou, Dudu Mas agora ele não vai escapar Olha que engraçado, gente Olha o tamanho do Isro Adeus Nossa Meu, é muito fabuloso Agora eu tô enxergando vocês Chapter 1 Fred Pizza Beleza Espera Se o chapter 1 é Fred Pizza Nossa, o chapter 2 é Fred Hamburger Eita Corre, gente Ih, fechou Nossa, olha o bicho lindo Mano, é o bote Olha o bote Olha o tamanho dele Olha o tamanho disso Socorro, acho que ele vai me pegar Nossa, ele corre muito rápido Olha o que ele vai me pegar Ele é muito rápido Acho que ele vai me pegar Corre, Beano Não Ele vai me pegar, gente Ele tá atrás de mim Estranho Socorro, Beano Não, sai daqui, Beano Não traz ele pra perto de mim, não O bicho é esse? Me ajuda, Beano Nossa, ele anda muito rápido Ele é muito rápido Não, Nicole Sai daí, Nicole Corre, gente Ah, Nicole Vai morrer, gente Sai, sai Sai Ele é muito rápido Meu, amigo Que que é isso? É o Flash? Socorro É o monstro Flash Corre, Nicole Você consegue Isso aqui é uma Black Key, gente A Black Key, eu acho que é aqui No Raul, aqui, ó A Black Key, eu acho que é aqui Ih, acho que é ali Ai, não, Dudu não traz não Gente, peguei a chave azul Aonde ele que usa? Nossa, que escuro No cadeado azul Aqui, ó, aqui, ó Biana, aqui, me segue Biana, aqui, aqui, aqui Tô tentando Ai, não, Nicole Estivendo aqui Aqui, isso aí, Biana Calma Usa Não, legal Que a Nicole tá toda hora fugindo Eu tô O jeito é ficar aqui Eu não tô Eu não tô Alguém pegou a chave cinza Ih, ninguém pegou Ih Ai, peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Ih Não, não, não É que é a preta Corre, corre, corre E a Nicole só brincando com o bot lá Aí, achei a chave verde Achei a chave verde Verde, verde Peguei o hammer Ô, louco A Nicole tá mó segurando ali o bot pra nós Sim, ela é seguradora De bot Onde que é a chave vermelha? No cadeado vermelho Nicole, bota esse bot lá pras outras mesas Eu acho que eu vou abrir aqui O Ayser ainda escolhe onde ele quer que ele se vire o bot Por que que você abriu aí? Gente, outro bote? Saiu outro bote Eu soltei outro bote Gente, eu vou morrer desse jeito O Ayser soltou ele Isso Era pra pegar outra chave e eu morri Meu Calma Ah, mas era necessário soltar ele Ai, quem morreu? A Nicole morreu Ih, tadinha Sai, eu achei a chave vermelha Achou? Não, o Biano não traz ele pra mim Gente, eu tô com um código Alguém sabe onde usa? Não, peraí que eu vou abrir a chave vermelha Deve ser lá dentro, Dudu Acho que é lá na porta do laser, não é? Também acho Deixa eu ir lá Ai, não, não O Bote tá vindo atrás de mim Mas eu já tentei usar lá Aqui, aqui, aqui Vem, 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 Dudu Aqui, vem Bote, olha pro Sr. Victor Aí Tá morrido Peguei o Sr. Victor Ah, Biano Ah, mano Que? Como que? Que que aconteceu? Eu convidei Lá Alguém tá do Fica aí, Bugul Não sai Fica aí, Bugul Não sai Fica aí Por quê? Os Bote estão bugados na parede Calma Tá, tá Tô travando eles aqui Vai Eu quero o código O que que falta agora? Falta o martelo Nossa, falta o martelo Yellow Nossa, falta um monte de coisa Fica aí, Bugul Ah, tá Não, eu não saí Mas não passa aí perto Não passa aí perto não, Dudu Passa longe É, ninguém chega perto do palco Pra eles não saírem do Bugatronics da galáxia Achei o Homer O Homer? Pera aí É o Homer O Homer Que isso É só escapar É só escapar Boa Escapamos Por onde que escapa? Aqui Boa Agora tem um Freddy gigantesco Que legal Só que vai ser só no próximo capítulo No chapter 2 Na hamburgueria Isso Ô pai, olha as skins aqui Aonde? Aqui no shopping, pai Qual modo que vai ser? Já tá em votação Player mais bot agora Player Nossa, vai ter o player Vai ter o bot E ainda vai ter aquele personagem Que a gente vai ter que soltar Olha, cara Quanta skin Vai ter o player bot Sim Nossa, tem muita skin doida Tem um monte de personagens do FNAF Do FNAF Como que é o nome? Five Nights at Freddy Isso Five Nights at Freddy Quem que é? Adivinha quem é? Ai, eu roubo Olha o purple guy Sério Vai ser impossível a gente ganhar Ô pai A gente vai fazer esse impossível então, pai A gente consegue? A gente consegue, papai Eu acredito nas forças dos pães de queijo Oi, Azru Ai, tem marido Bom dia Foi Você já saiu Quem já foi? Ai, eu tô 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 Você caiu na preta Ah, eu tô Ai, eu tô Ele me matou, pai Meu amigo Sério Gente, vocês viram como que é? É muito assustador É muito cabuloso Olha isso, gente Olha quanta skin Eu queria comprar skin do Purple Guy É mal louco Tem a do Golden Freddy Tem do Freddy Tem a do Foxy Tem a da Chica Tem um monte de personagem, né? Tem a da Xícara Da Xícara Tô zoando, é a Xícara Tô brincando Não, 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 não Morri O que? O que que tá acontecendo aí? Eu tava olhando o shopping, gente Tchau, gente Foi um prazer morrer Conhecer vocês Vai, vamos pra próxima Player mais bot De novo, vamos Quem que é? Ah, já sei Estão prontos? É você, Niquidinha Como assim? Já tem um monte de bota? Que? Quem morreu? Eu morri Como assim o bot já sai no começo? Sim, já sai Os dois já saem Já começa na partida do zero Que OP Mano, olha isso Dá pra se esconder muito bem Nas sombras aqui do jogo Vocês já soltaram ele? Que? Tem outro? É, Player mais bot, né, Duduzão? Ah, tá Mas tá com dois bot já Chamou a Niquid de bot Não, não, é que eu achei Não, não, calma Calma, calma É que eu achei Eu achei Que nasci a dois bot E depois o Player entrava Cadê que agora eu vou pegar? Cadê? Não, você já me pegou já Eu fui primeiro É, já morreu Ah, já morreu Eu não vi Ai, por ser essa, Niqui Eu não quero morrer agora Não, sabe? Pelo que eu percebi A Niqui é o marrom, né? É, eu sou o marrom O Sr. Victor tá muito estranho, cara Sério Mano, ele tá Ai, ele tá muito parecido com o Gru Morre Opa, entra nessa sala Não, toma cuidado Sr. Victor Essa sala eu acho que ela mata Essa sala mata? Aham, eu acho que essa sala mata Essa daí que tem uns rostinhos chorando Deixa eu ver se é verdade Não mata não É porque a... Morreu Na hora que você entrou aqui O bote entrou atrás e te matou, filho É porque aconteceu um dia Que era novo Que eu nunca vi, entendeu? Eu peguei a chave laranja Já foi usada? Biano, olha pra trás Não quero, obrigado Eu tô sozinho aqui? Tá sozinho, Biano Olha pra trás Que triste ficar sozinho, gente Eu não gosto Vem cá Que? Eu morreu Saiu na trepe De onde surgiu essa trepe, meu amigo? De onde? Eu não sei Meu, é muito escuro o jogo Não dá pra ver as trepes Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Então não se esqueça de assistir o vídeo até o final Valeu, até mais E tchau Valeu, gente Fica com Deus Seus indios e lindias Eruu Valeu Até a próxima Uau